Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais um bocadinho aqui do baile, um bocadinho, um bocadinho, só um bocadinho para vocês, do baile da Lajinha, é verdade. Então, antes que vocês se esqueçam, comecem já a deixar os vossos gostos, deixem as vossas partilhas no YouTube, no Instagram e no Facebook. Beijinhos e abraços, Lajinha oficial, não se esqueçam, vai. Mais logo a gente faz este tudo, agora vamos começar. Tchau. Tchau. Puxa. Tchau. 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 Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha Seu amor é só teu, nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei que você Voltei todo pra mim Meu amor é só teu, meu amor é só teu Nossa mãe é assim Eu só sei te querer, também sei que você Voltei todos pra mim Eu só sei te querer, também sei que você Eu só sei te querer, também sei que você Meu amor é só teu, seu amor é só teu Nosso amor é assim Eu só sei te querer, também sei que você Soltei todos pra mim Meu amor é só teu, seu amor é só teu Eu só sei te querer, também sei que você Eu só sei te querer, também sei que você Eu só sei te querer, também sei que você Eu só sei te querer, também sei que você Eu só sei te querer, também sei que você Eu só sei te querer, também sei que você Eu só sei te querer, também sei que você Eu só sei te querer, também sei que você Eu só sei te querer, também sei que você O que é que está? Está ali, está ali, pegou! Vamos lá então! Está ali! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL